Muito sol, muitas janelas, jardim que dá acesso aos fundos. Aqui são três ambientes de sala, né? Um, dois e três. Ah, e agora muito... Ah, tem uma lareira! Que graça! Muito lindo! Agora vamos aqui! Olha que graça! Olha, estou acostumado! E aqui? Olha! Sou mansinho! Que graça! Olha esse barulho das águas! Muito bacana! E aqui é a entrada. É bem estilo oriental. Esse pinheiro aqui. Em japonês, então, nós chamamos de Matsu. Tem a primavera. Cobrindo aqui o portão, a entrada. Cobrindo aqui o portão, a entrada. E aí? E aí? Compris, tá? E aí? E aí?